O meu nome é Luísa Lisboa e tenho 22 anos e estou no último ano do curso de Tartes Plásticas, na ESAD. E o meu trabalho parte sempre da reflexão e dos pensamentos que tenho da minha vida e do mundo onde vivemos e a diferença que existe na minha vida agora e que existiu no passado e de que modo é que as coisas que temos hoje em dia nos influenciam. No sentido em que hoje em dia eu acho que vivemos um instante, tudo muito rápido, devido a todos os aperteixos tecnológicos a que temos acesso e acho que isso fez mesmo com que a nossa perceção acerca do tempo mudasse. Ou seja, um minuto agora, para mim, não é o mesmo que um minuto, por exemplo, no tempo dos meus pais onde não existia telefones. E acho que tudo isto influenciou o nosso crescimento e a nossa maneira de percepcionar o mundo e mesmo a nossa forma de viver, ou seja, as relações que temos com as pessoas fisicamente. E, por exemplo, os objetos descartáveis que usamos todos os dias também acho que contribuem muito para essa aceleração desmedida do tempo e, sobretudo, para uma vida sem uma base real sólida. E, por exemplo, os objetos descartáveis que usamos ao nosso tempo e, sobretudo, para uma vida sem uma base real sólida. Obrigado.